Então esse é o livrinho, com essa capinha vermelha Ele é um romance policial, como eu falei E romances policiais são bons porque a gente se sente meio como detetives Então a gente vai ali olhando, lendo, vai buscando as pistas E a gente quer encontrar sempre essas pistas Quando eu tinha a idade mais ou menos de vocês Eu li uma coleção de romances policiais e eu já estava tão craque Que eu já sabia quem era o assassino De tanto que eu li romance policial, eu estava muito A Eliana, ela é uma escritora bem interessante Com o retratinho dela, vocês vão ter o contato com ela E ela trabalha com um elemento que eu considero muito importante Que é a pesquisa Quando ela escreve esse livro, ela escreve motivada por algumas questões A primeira questão que ela cita, como sendo importante para ela Ai meu Deus, importante para ela ter escrito esse livro Foi a pesquisa histórica, um dia ela encontrou objetos de escavação E nesses objetos de escavação havia cachindos, brincos, tá indo gente? Tá tudo bem? Brincos, peças de jogo Essas escavações foram feitas ali no centro da cidade Onde hoje temos o lixo E aí ela, com esses objetos, ela vai então soltar a imaginação E ela disse que ela foi jogada para Moçambique Moçambique é um país da África E por que para Moçambique? Porque a Eliana tem também um outro livro Em que ela conta a história da família dela Que é um livro muito bonito, por sinal E ela foi em busca dos antepassados dela Então quando ela vê esses objetos Ela vai construindo um imaginário De coisas que pudessem ter acontecido Então eu coloquei aqui na telinha Rotas de leitura para a gente pensar sobre esse livro Primeiro o enredo, tá? Depois a pesquisa e depois a ficção propriamente dita Qual é o enredo? A história de um crime Ok? Acontece um crime Onde e quando esse crime está localizado? Ele está localizado num Brasil bem antigo Na primeira metade do século XIX Quando Dom João era o sujeito Que mandava nesse pedaço aqui Chamado Brasil Que praticamente era o Rio de Janeiro Ela começa a pesquisar esse século XIX Ela começa a ver quais as condições da cidade Como funcionava tudo na cidade E é aí nesse espaço que ela vai jogar para a gente Esse crime Eu quero que vocês prestem atenção no livro Porque nele vão aparecer vários trechos Várias folhas Em que são retratos Fotografias De jornais da época Para mostrar que ela vai fazer realmente uma pesquisa Em jornais Em arquivos Em bibliotecas Sobre a época E aí dentro dessa ficção Nós vamos ver o desenrolar da história Tá bom? Bom, aqui ó É quem morreu Quem foi que morreu? Aí vem esse pedaço Esse pedaço aqui Do livro Que eu tirei do livro Que diz O senhor Bernardo Lourenço Viana Conhecido comerciante do Valongo Foi achado morto na rua Detrás do hospício número 137 Em frente a uma morada de casas de Solbarado Com três janelas de frente Que encontra-se vazia para a venda A intendência geral da polícia Está a investigar as estranhas circunstâncias Em que foi encontrado o corpo Observem comigo aqui Que a gente tem uma grafia Diferente da que nós estamos acostumados Detrás está escrito com Z Uma está escrita com H Está vendo? Casa está escrito com Z Por quê? Porque isso aqui é um documento da época E ela só trocou nesse documento O nome da pessoa que morreu E o jornal Gazeta do Rio de Janeiro Era um jornal que de fato existia Então Que lugar é esse Em que aconteceu o crime? É esse Rio de Janeiro aqui Que a gente esquece que existe Ou existiu Né? Esse aqui É Aquele pedaço do Rio de Janeiro Que eu não sei se vocês estão acostumados a andar Que fica ali pela Praça 15 Pelo cais Tá? Então aqui a gente tem o mar E o mar vinha bem mais à frente O mar vinha ali na Praça 15 Quase na rua 1º de Março Tá? É esse o retrato do Rio de Janeiro da época Aqui a gente vai ter, ó O Valongo Que é o outro espaço Em que acontece A história que nós vamos ler E aqui uma situação geográfica Quer dizer, ele fica entre a Baía de Guanabara E a rua Rua Larga de São Joaquim Que hoje é a Avenida Marechal Floriano Bem ali no centro da cidade Né? Até a Pedra da Prainha Que hoje é a Pedra do Sal Que também fica ali na Praça Mauá Né? E o Morro do Livramento Que existe até hoje O Morro da Saúde Essa praia Ela é uma praia do Valongo É uma praia muito importante Pra aquela época Ela ia até Até a beira do Morro da Conceição Né? Que era o chamado Morro do Valongo Aqui a gente tem um outro Uma outra foto Tá vendo? Do Cais do Valongo Com os armazéns aqui Eram nesses armazéns Que os negros escravizados Ficavam Alojados Pra venda Aqui no mercado Tá bom? Aqui ó Uma outra foto Do mesmo mercado De outro ângulo Ok? Uma foto bem antiga E aqui havia Todo o comércio De negros escravizados Mas como é que viviam Os negros escravizados Da época? Já que o nosso romance Vai falar nisso Bom, a gente pode verificar O seguinte Nós temos aqui O mercado Tá? Onde os negros estão Sendo vendidos Aqui tá o senhor branco Aqui o senhor branco Onde eu tô passando o mouse E aqui os lotes de escravos Iam ser vendidos Esses escravizados Antes de chegarem A esse armazém Pra serem comercializados Eles vinham, né? Nos navios negreiros E chegavam Em péssimas condições De saúde E quando eles chegavam Então eles ficavam Numas casas Pra poder se recuperarem Eles eram engordados Igual se engorda gado Tá? É... E depois de engordados É que eles poderiam Ser comercializados Senão ninguém ia querer comprar Tá? Outros escravizados Eram chamados Escravos de ganho E esses escravizados Eles trabalhavam na rua Vendendo coisas E o dinheiro Que eles recolhiam Com essas vendas Normalmente Vendas de comida Eram... Esse dinheiro Era dado ao seu dono Alguns desses escravizados Da rua Eles conseguiam comprar As suas alforrias Suas cartas de libertação Parabéns Pra vocês Esse retrato Desse rio Que a gente Tem apenas No nosso imaginário E nessas fotos Apresentadas Por um pintor Chamado Debré Aqui é o navio Os negros Chegando Desembarcando Do navio Pra Vir pra cá Receber aqui Um nome Um número E ser entregue Ao seu dono Aqui a gente tem Já em 1911 Início do século XX A reforma Urbana Feita Por Pereira Passos Pereira Passos Achava que o Brasil O Rio de Janeiro Deveria ser Uma cidade Bonita E Adiantada Civilizada Igual Paris Então ele vai fazer Uma reforma imensa Vai sair derrubando Tudo que é morro Vai mexer Em toda a cidade E vai fabricar Uma nova cidade Essa nova cidade É a que nós conhecemos Hoje Inclusive Com a Avenida Rio Branco Bem ali no centro Da cidade Bom Bom Esse Esse lugar Do qual nós estamos Falando Hoje no Rio de Janeiro É isso aqui A rua do Valongo Que era a rua Do mercado de escravos Que eu mostrei pra vocês Onde se vendiam os escravos Então a gente tem Hoje a rua do Valongo É uma rua do centro E que tem todo um movimento Um movimento diferente Do qual nós estamos acostumados A ver no século XIX Aqui ó Outra representação de hoje É a rua Camerino No centro da cidade E essa rua Ela é Ainda tem os prédios Como vocês estão vendo São prédios Com arquitetura Uma construção Ainda uma construção Colonial Aqui nós temos Outra foto Que eu separei E aqui é o Largo Da Prainha Que na foto Antiga Que eu mostrei Pra vocês Era até onde A água ia Agora tudo aterrado Naturalmente Era onde A água ia E esse local Hoje É um local Extremamente visitado Aqui nós temos Uma estátua De uma maneira Vestida a caráter Bem no centro Da praça Pra lembrar Fazer com que nós Lembremos sempre Do que esse lugar Significa Digamos assim A Pedra do Sal É um espaço Muito importante Do nosso romance Sabe por quê? Porque essa pedra Ela era muito maior Do que ela é hoje Ela era uma pedra Que ligava o mar A esse morro E através Do transporte Do sal Que chegava No cais Esse sal Era transportado Nessa pedra Para poder ser Vendido na cidade E quem fazia isso? Quem fazia isso Eram os negros Escravizados Vocês vão ver Dentro do livro Referências Ao Valongo Vocês vão ver A Prainha Vocês vão ver Referência A Pedra do Sal Por isso que eu estou Trazendo essa geografia Aqui pra vocês Hoje a Pedra do Sal Ela é uma pedra Simbólica No sentido De resistência Do povo negro Ela tem uma representação Ela tem uma representação Na nossa memória histórica Sobretudo na nossa memória negra A gente tem aí Um lugar Em que vocês tiveram A chegada De vários De milhões de negros Escravizados Muitos dos quais Morreram E foram enterrados Nessa região Porque chegaram Em total Estado De desnutrição Aqui é outro ângulo Dessa mesma pedra Ela fica Na entrada Do Morro Da Conceição Essa pedra Foi tombada Vendo Pedra do Sal Neste local O Sal Era descarregado Das embarcações Que a portavam Nas proximidades Passou depois A ponto de encontro De sambistas Que trabalhavam Como estivadores Essa pedra do Sal Ela Quando acaba A escravização Ela vai se tornar Um ponto de referência De encontros De negros Dos negros Que ali moravam Que as pessoas Foram ocupando As casas Foram ocupando As casas Ao redor E foram formando Uma comunidade Uma comunidade Bem interessante Que é uma comunidade De De Pessoas Que vão resgatar A cultura Africana Nessa região A gente poderia Chamar isso aqui De o berço Do samba Ó Novamente Outro ângulo Reparem que aqui Vocês encontram Onde eu estou passando O mouse Vocês vão encontrar Hoje Vários Painéis Grafitados Que tentam Restaurar Para nós A memória Histórica Dessa pedra A sua importância Como elemento De resistência Da cultura negra Esses painéis Espalhados Falam sobre isso Tá Ó Aqui Novamente Painéis Painéis Estão vendo As casas aqui Subindo Essa escadaria A gente vai dar No Morro da Conceição Eu chamo atenção Para este painel Especialmente Que é um painel Que traz para nós A memória De zumbi Dos palmares É um grafite Que traz para nós O símbolo De resistência Dos negros Representado Por zumbi Que foi o grande líder Do quilombo Dos palmares Que lutou Contra a escravização Quando a gente Anda mais um pouco A gente vai subir O Morro da Conceição Que está aqui Nessa região aqui Bonitinho ele Ó Morro da Conceição E aí a gente Começa Subir É um morro Interessante Porque ele Conservou Várias casas Da época Do século XIX E aí as pessoas Tentam Preservar Exatamente Essas casas Esses ambientes Ó Tá vendo As casas São construções Até modernas Mas eles tentam Preservar Um pedaço Das ruas Do Morro da Conceição Apresentam Inclusive Pedras Pedras Arredondadas Como era na época Aqui mais Para vocês Mais um pedaço Do Morro da Conceição E finalmente A gente vai chegar Aqui num lugar Super importante Que é o Cais do Valongo Como é que esse Cais Também muito referido No ambiente do livro Como é que a gente Vai O que a gente vai Entender aqui Nesse Cais do Valongo O Cais do Valongo Era o Cais Por onde aportavam Os navios Com os negros Escravizados Mais tarde Com a chegada Da princesa Que vai Casar com Dom Pedro A princesa menina Que vai casar-se Com Dom Pedro E aí Envergonhados Das condições Desse Cais Que trazia Uma imagem Muito feia Do Brasil Da época Eles vão construir Vão acabar Com esse Cais E vão Construir O Cais Da Imperatriz Esse Cais Da Imperatriz Que vai receber Reformulam tudo Cobrem tudo E aí Há pouco tempo Numa escavação Feita pelo Pelo ex Pelo atual Prefeito Na época Que era também Prefeito Do Rio de Janeiro Na construção Do novo Rio de Janeiro Para as Olimpíadas Nessas obras É descoberto Então Essas pedras Que eram As pedras Do Cais Do Valongo Então eles vão Tirando camada Por camada E aí Encontram Não só O Cais Da Imperatriz Continuam Cavando E vão encontrar Os resquícios Os restos Do Cais Do Valongo Esse Cais Hoje Está lá No centro Da cidade Aqui vocês veem Esse prédio aqui Que é o prédio Da Central do Brasil Vocês vão encontrá-lo Cercado Porque ele hoje Virou um sítio Arqueológico Ou seja Ele hoje É o lugar De memória Dessa memória Vergonhosa Mas infelizmente Ela existe A memória Dos Escravizados Que desembarcaram Morreram Ou foram Vendidos A partir A partir Desse Cais Nós recebemos Muita Muita Gente Muita Gente Aqui mais um detalhe Dele Está vendo Morro da Conceição Está aqui Atrás E aí a gente Tem então Os pedaços Que foram encontrados Nesse sítio arqueológico Foram encontrados Objetos Também Vários objetos Da época Aqui um outro ângulo Para vocês verem Aqui a gente está Bem no centro Da cidade A Praça Mauá Está aqui Mais ou menos Aqui outro ângulo Para vocês Se situarem Hoje Dessa região Esse passeio É um passeio Para a gente Poder reconhecer A paisagem Do livro Está bom Aqui é o Jardim do Valongo Que foi restaurado Esse jardim Ele conta Com umas esculturas Belíssimas Tá E nele funciona Uma biblioteca Eu não sei Se agora Está aberta Ou não Acredito Que esteja Fechada Ele fica lá No alto do morro É o Jardim do Valongo Aqui eram plantadas Árvores exóticas Que Dom João Gostava muito Né Ó Aqui novamente O jardim Suspensos A gente olhando Ele de fora Ó Tá vendo As estátuas Aqui ó Ok Então essa é a região Que vocês vão encontrar E essa igrejinha No passado E ela no presente Que é a igreja De Nossa Senhora Da Saúde Tá bom Então a gente Esse é o ambiente Que a gente vai Encontrar Em relação Ao livro Eu vou voltar Aqui rapidinho A um slide Que é esse aqui Ó A pesquisa histórica E cultural A ficção O romance policial Eu vou tirar Esse Esse Pra ver vocês Porque eu gosto De ver vocês E falar um pouco Encontrar dois Dois narradores Um narrador Que é um sujeito Meio boêmio Meio Bonação Ele tem Uma espécie De livraria Ele é um mulato O mulato Naquela época Era um sujeito Que não estava Nem convivendo Com os brancos E nem era negro Mas ele tinha Uma livre circulação Pela cidade Bom Ele vai narrar Os fatos Do ponto de vista dele E vocês vão encontrar Uma personagem Lindíssima Lindíssima Chamada Moana Moana É uma negra Que veio no navio negreiro Para o Brasil E Moana Vive Trabalha Para um Trabalha como escrava Na casa De um homem branco Que tem uma Pensão E com ela Vocês vão ter Dois outros personagens Que é a Rosa E o Mariano São os personagens centrais Por que eu estou Chamando atenção Para Moana Porque Moana É uma escrava Uma escravizada Muito diferente Porque ela Por exemplo Sabe ler Naquela época A maioria dos escravizados Não sabia ler Ela vai contar Um capítulo É o narrador O outro capítulo Um narrador E o outro capítulo É a Moana Sempre alternando Vocês vão ver Que um pedaço Desse narrador Se conjuga Com a terceira parte O da Moana Com a quarta Então vocês vão Acompanhar a história Contada através Desses dois narradores E a Moana Ela traz com ela Uma coisa linda Da cultura africana Que é exatamente A capacidade De recuperar Os seus ancestrais A ancestralidade Para a cultura africana Ela é central Ela é importantíssima É como se você tivesse Dentro da sua casa Um altar Que não é o caso Mas é como se Com a presença De todos os seus Antepassados Os ancestrais Eles são A representação Daquilo que Nós somos hoje Quem é a Marlene Que está falando Aqui com vocês A Marlene É a mãe dela A Marlene É a avó dela A bisavó E assim por diante Essa característica Da cultura africana É muito importante Ela vai reconstituir Para a gente Como era a vida dela Na aldeia Em que ela morava Em Moçambique Ela vai No atual Moçambique Ela vai trazer Para a gente As crenças dela E ela é uma figura Meio enigmática E o barato De ler esse livro São as pistas Vocês vão Observar Que tem pista 1 Pista 2 Para vocês seguirem Essas pistas E aí vocês vão Tentando decifrar Esse assassinato Correto? Até chegar ao final Que é uma grande revelação E eu não vou dar spoiler Tá bom? Ou seja Não vou contar para vocês Porque não teria graça Correto? Eu acho que vocês vão Adorar esse livro Sempre que eu trabalho Com os meus alunos Com esse livro Eles gostam muito E se vocês tiverem A oportunidade Em algum dia Agora Na pandemia Ou não na pandemia Na pandemia A gente tem que evitar Sair Mas depois da pandemia De dar um passeio Naquele lado Da Samauá Aquilo ali Tem uma história maravilhosa Aliás Eu me comprometo Até a ir com vocês Depois da pandemia Fazer um tour Naquela edição Do Rio Antigo Para vocês visitarem Esses espaços Tá legal? Dona Marlene Esse é o nosso primeiro livro Oi Pode falar Eu já fui Nesse casal Você já foi? E fui no Museu Dos Pretos Novos Que é ali próximo Isso É muito Isso Bom que você falou Nisso Silvana É muito importante É bom você falar Inclusive Do Instituto dos Pretos Novos Do IPN Porque Também foi uma Descarta Totalmente Inédita Né? As pessoas A moça Estava lá Fazendo uma obra Na casa dela Começou a cavar E aí Cara Apareceram um monte De ossos Ela ficou apavorada Falou Gente Que ossos são esses? Foi na delegacia Da delegacia Foram para o IFAM Que é o Instituto De Pesquisa Histórica E aí os arqueólogos Foram lá ver O que que era Aquela Ossada Um monte de objetos E eles descobriram Que era um cemitério Que o livro Faz referência Viu Silvana? Sim O livro Faz referência Ao cemitério Os negros Que iam morrendo Eles enterravam Em covas rasas Naquela região E quando chovia Inclusive Os ossos apareciam Os corpos Iam sendo desenterrados E depois Com a reforma Do Pereira Passos Foi feita Aquilo tudo Foi coberto E só agora Há pouco tempo Reapareceu Silvana então Teve essa experiência Maravilhosa De visitar essa região É arrepiante Né Silvana? É muito impactante Eu fui no Cais do Valongo Fui no museu Nesse Instituto Dos Petos Novos Depois eu fui na Pedra do Sal E depois retornamos Lá para onde tem O Museu da Manhã O Mar também O Museu de Arte Muito, 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 muito bom Quando essa pandemia acabar Vou perturbar a senhora Para a gente ir Marlene? Pode perturbar Arruma um grupo E a gente vai Fale Quem é que está falando? Sou a Regina Nós levamos Grupos de alunos Lá na No Instituto Dos Pretos Novos Realmente é algo Como a juventude Costuma dizer agora Surreal É Com certeza É uma história Que não pode ser apagada Mas que nunca deveria Ter existido Né? E a gente não pode apagar Porque a gente não pode repetir E pode ser alguma Essas mesmas atrocidades Né? Essas mesmas Mesmos absurdos Mas a gente quer sim Viu? A sua companhia Viu Marlene? Com certeza Vamos lá Bom O segundo livro Marlene? Oi Fala Gabriela Só fazer uma observação? Ah desculpa É Amanda Meu nome é Amanda Então É um dos meus filhos O que eu achei Assim O que me tocou mais No livro Além da riqueza De detalhes Era a crueldade Como eram tratados Pelo menos até onde eu li Um escravo Que era homossexual Ele foi Jogado dentro de um caldeirão Com água fervente É difícil ler Assim Nessa hora Me deu vontade de parar Assim Porque eu fiquei imaginando a cena E me Cortou o coração Imaginador Que aquele Que aquela pessoa Deve ser sentida Então assim É um livro difícil Nesse sentido Assim Porque É muito detalhe Você consegue imaginar Exatamente Como é que aconteceu tudo Em função da riqueza De detalhes Que ele proporciona É bem interessante Que bom Que bom que você gostou Então vamos para o segundo livro Senão não dá tempo O segundo livro Que a gente vai ler É o livro do avesso Vamos lá Para a minha Para a minha Coisinha aqui Espera aí Aqui Vê se foi aí Para vocês Sim O livro do avesso E eu botei ele virado Contrário Exatamente Para ser o avesso Esse livro É da Elisa Lucinda É o segundo livro A Elisa Lucinda Ela é uma pessoa Bem conhecida Nas mídias E no mundo artístico Ela é cantora Ela é sobretudo Atriz Recita poema De forma maravilhosa E é uma escritora Que está trazendo Para a gente As questões Atuais Ligadas A questão racial A questão De gênero Ela tem um trabalho Muito bonito A Casa do Poema Que se aprende A recitar poesia É um trabalho Muito legal Essa é a Elisa Lucinda Além de mim É uma excelente poetisa Nós não vamos estar lendo Poemas da Elisa No caso nosso Também é um romance Mas é um romance Diferente Por que eu digo Que ele é um romance Diferente Eu não sei Qual a experiência De vocês Com uma coisa Chamada Diário Na minha época A gente nem usava Diário A gente usava Uns caderninhos Que no final Do ano A gente colocava Para as pessoas Responderem questões Responderem as perguntas Que a gente fazia Porque a gente gostava De saber Tipo Já beijou na boca Coisas desse tipo Mas era muito comum O uso de diário O livro Da Lucinda Com esse nome Livro do Avesso É porque São textos Curvos Pequenos Em que ela vai Trazendo para a gente Uma série De reflexões Ah, então É um livro Só para mulheres Não Não é um livro Só para mulheres É um livro Que vai despertar Na gente Uma série De reflexões Sobre coisas Que muitas vezes Nós temos Uma certa Um certo Preconceito De dizer De falar A gente até Pensa Mas a gente Não 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 fala Então ela chama Isso do nosso Avesso Então qual é O nosso Avesso Então eu fiz Umas perguntas Aqui para ver Se vocês se encaixam Estão ligadas Ao que ela Discute no livro Você fala Sozinha Você tem Um amigo Invisível Você escuta Vozes De repente Te dá Louca Você sai Xingando Todo mundo Depois Diz assim Ai meu Deus Para que eu fiz isso É machista Seja mulher Ou homem Porque tem Também mulher Machista Você tem medo Ou vergonha De falar Sobre sexo Não gosto De contar Sobre minha intimidade Para ninguém Não gosto De discutir Isso com ninguém Já sei Não pode ver Uma mulher gostosa Se for homem Ou então não pode ver Um homem gostoso Que baba Mas não tem coragem De falar Já usou Ou pensou Em usar drogas Por exemplo Você não se interessa Sobre política Ou por política Ou seja Você não gosta De discutir isso Essas são algumas Eu não listei todas Que não caberia Aqui na nossa telinha São algumas Das inquietações Da Edith Que é Quem narra A história Para a gente Quem conta Sua história Para a gente A própria Lucinda Elisa Lucinda Ela diz Que esse livro Ele aciona A liberdade Das pessoas Que estão Se auto-censurando Ou seja Durante a vida Da gente A gente Diz tantos Não A nós mesmos É o que a gente Está chamando De auto-censura A gente tem Tanto medo De deixar fluir Alguns pensamentos Esquisitos Que vem Que vem A cabeça Da gente Que a gente Meio que Se boicota Então ela Ela diz A Elisa Lucinda Diz que esse livro Ele de uma forma Ou de outra Ele detona Na cabeça Da gente Essa liberdade De pensar O que bem entender De registrar Inclusive Por escrito Aquilo que você Bem entender Mesmo que as pessoas Achem ruim Seu nome É o nome Da personagem É a Edith Quem é a Edith Hashtag Isso aí é pra gente usar Hashtag Mulher Negra Séria Mais alegre Convicta E determinada Ou seja Essa Edith Ela é uma mulher Como qualquer uma De nós Está certo Ela se diz assim Negra Séria Alegre Convicta E determinada Mas qualquer uma De nós Poderia ser a Edith Os temas Que a Edith Vai discutir Vai tocar Num texto Maravilhoso Um texto Super fácil De ler Com uma linguagem Maravilhosa Com umas imagens Lindas Há momentos Em que você termina De ler aquele pedacinho E diz assim Meu Deus Que coisa linda Aí você vai lá Ler de novo Aquela frase Pra você ficar bem Com ela na cabeça O dia todo E você pode ler Desvinculado Uma história Da outra Porque são vários Momentos da vida Da Edith Em que ela registra Uma reflexão Uma vivência E uma reflexão Sobre Essa vivência E eu adoro Gente O bate-papo Que ela tem Com a voz Que a acompanha Ela tem uma voz Que fica tentando Que fica tentando Botar ela No lugar Fazendo com que Ela entre Nas regras sociais Fazendo com que Ela pare De se meter E de pensar Na vida Dos outros E a Edith Realmente Não gosta Dessa voz E briga E briga com a voz Então Alguns dos temas Que os textos Da Edith Como se fossem Um diário Trazem pra gente São esse Amor Sexo Morte Medo Saudade Que são sentimentos Humanos Entendo Todo mundo Isso aqui é a personagem Edith Dizendo Entendo Todo mundo Até a pobre Da minha voz Oculta Ela é feita De coisas Que escutei Filha De fragmentos Do superego Sobrevivente De minhas revoluções Herdeiras Do que me restou De tudo Que ouvi E queria reprimir Essa Fala Da Edith Mostra pra gente O quanto Nós somos Resultados Daquilo Que nós vivemos De todas As censuras Os não Que nós ouvimos Pela vida Não pode Não deve Moça direita Não faz isso E assim por diante Então a gente tem aqui Na briga Da Elisa Da Elisa Não Da Edith Com essa voz Dela No final Muito interessante Isso Ela mostrando Ela mostrando pra gente Que ela é herdeira Daquilo que ela ouviu Daquilo que foi Elemento de repressão Dos sentimentos Das suas ações Eu acho que As moças Principalmente Vão se identificar Muito Com a A A E finalmente A gente tem aqui Né Uma Como um todo Do livro A gente vai ver Que Nós temos uma crítica A moral coletiva Então esse cotidiano Vai levar A Edith A reflexões E algumas dessas Reflexões São reflexões Perturbadoras Por que eu botei Perturbadoras? Porque eu acho Que elas vão Deixar a gente Inquieta Vão fazer a gente Pensar também Na vida da gente No dia a dia Da gente Hoje é o dia 8 De março Hoje é o dia Internacional Da mulher E as mulheres Tem luta Tem uma história De luta Não só nesse país Como no mundo E mais do que nunca A gente deve Pensar um pouco Sobre as nossas Práticas A nossa luta A nossa vida Né Essas relações Seja na família Seja na sociedade No trabalho Quantas coisas Foram conquistadas E quantas coisas Nós temos Que conquistar Então eu acho Que esse livro Tá caindo assim Como uma luva Pra essas reflexões E aí eu botei Aqui essa frase Gente Que eu acho Tudo de lindo E que eu acho Que ela Sintetiza Esse livro Pra nós O avesso É o camarim Da vida Hoje No tempo Lado do direito É o lado Que a gente mostra O lado do avesso É aquilo Que fica Escondido Quando você faz Um bordado Você nunca mostra O avesso Do bordado Isso eu só mostro O lado do Descubriado Tá certo Então o avesso Ele é o camarim O camarim É o lugar Em que o artista Né Ele vai Deixar de ser Deixar de ser É A pessoa Pra ser o que? Pra ser aquilo Que ele quiser Né Ele vai entrar no palco Com um personagem E aí ele vai ser Quem ele quiser Se ele quiser Sei lá Ser rei Ele vai ser rei É minha escola de samba Quando a gente vai Pra Avenida Samba Né A gente vai ser Aquilo que a gente Quer representar Então o camarim É o lugar Em que tudo pode E é por isso Que o avesso É tão importante Nesse livro Da Elisa Lucinda É o livro Do avesso Eu acho que vocês Vão gostar muito Dele também Perguntas? Não? Então vamos lá Estou atrasada já Vamos então Pro terceiro livro Que é esse aqui Esse A Pedra do Meio Dia Ou Arthur e Isadora Eu digo que A maioria de nós Todo mundo tem um pé Na Paraíba Ou seja Todos nós Temos Um tio Um avô Uma avó Que veio do Nordeste Afinal de contas Sobretudo Rio, São Paulo E Brasília Foram construídos Por nordestinos Eu por exemplo Sou filha de Paraibana E Paraibano Os dois E a grande alegria Do meu pai Era ir à Feira De São Cristóvão Era voltar feliz Para casa Era um domingo Em São Cristóvão Na Feira de São Cristóvão Que era muito diferente Inclusive da feira De hoje Dentro dessa tradição Nordestina Nós temos A literatura De cordel E eu Jovem A Feira de São Cristóvão E gostava muito De ficar sentada Ouvindo os cordelistas Os artistas Populares Lendo seus folhetos De cordel Então O Braulio Braulio Tavares É quem vai nos dar Então É Vai nos dar O prazer De Reviver um pouquinho Essa expressão popular Vamos lá Vamos lá Tá aí Chegou? Chegou Isso Aqui eu estou apresentando Para vocês Os chamados Folhetos de cordel O cordel Ele é uma arte Bem antiga Ele vem Para o Brasil Através dos europeus E no Brasil Ele vai ganhar As características Que tem hoje É interessante É interessante porque O cordel Para as populações Que viviam mais Distantes Dos grandes centros Ele era uma espécie De jornal Ou de televisão Ele trazia Para a gente Para as pessoas As notícias importantes Os fatos importantes Que estivessem acontecendo Aqui vocês tem Onde eu vou passar O mouse Um que fala Sobre Lampião Tá vendo? A travessia De Lampião Muitas histórias De Lampião Por onde ele passou E alguns vão falar Também De fatos históricos Então você vai Encontrar a morte De Vargas E etc E os cordelistas Eles iam Os autores Eles iam Para as feiras Populares E liam Às vezes Acompanhados De instrumento musical Como viola Ou violão E iam lendo Esses versos Ritmados Para as pessoas Na feira Esse que nós vamos ler É A Pedra do Meio Dia Ou Artu Isadora Do Braulio Tavares Que é esse rapaz Que está aqui Representado Eu queria primeiro Chamar a atenção De vocês Para a capa Do livro Que é muito bonita Né? Por quê? Porque o cordel Ele além de trazer Para a gente O texto Ele também traz Para nós O desenho Né? A gente chama De xilografura É um desenho Feito com uma impressão Desenhada Pode ser desenhada Em madeira Né? Você vai Fazer os buraquinhos Na madeira Dos desenhos E depois você colocava Tinta E imprimia Era um trabalho Artesanal Tá? Hoje com os recursos Gráficos Que nós temos Esses desenhos Vão mudar um pouco Né? Porque tudo muda Na vida Quem é Braulio Tavares? Ele é um paraibano Ele é compositor Inclusive Ele é Parceiro Do Do Ele é parceiro Do Ah, ele comeu O nome do rapaz Do Pedro Luiz De quem a gente Também vai ler Um livro, né? Então a gente tem O O O Braulio Como compositor Também Ele é um pesquisador Ele é tradutor Ele escreve Em jornal E tem essa frase Linda Mais ou menos Resume O que ele acha De poesia Fazer música Escrever Fazer poesia Isso é a respiração Da mente É a entrada E saída De oxigênio E gás carbônico Sem isso A mente Para Ou seja Escrever É tudo, né? Escrever É respirar Entrada E saída De oxigênio E gás carbônico É a nossa respiração É a vida Tá? Depois a gente tem aqui Uma outra Um outro poeminha Que eu trouxe Para vocês Em que ele diz assim Quando um homem De boca Tão calada Sente a mente Girar no carrossel Ele escreve Através da madrugada Com cuidados De abelha Que faz mel Sua vida Talvez Foi destinada A salvar Estas folhas De papel Ou seja Ele está aqui Cumprindo a tarefa Dele De escritor E aí Como isso é Um cordel Tá? Nós vamos Então falar um pouquinho Sobre essa literatura Essa literatura Como eu disse Ela nasce Na Europa Vem pro Brasil Através dos portugueses Ainda no século XVIII Tá? E era também Muito comum De ser Cantada Falada Nas feiras Portuguesas Ok? E a gente tem Alguns nomes Importantes Dessa literatura De cordel Sobretudo Um que eu gosto muito Que é esse aqui Leandro Gomes de Barros Ele é maravilhoso O que que seria Cordel? Cordel Faz referências Às cordas Em que os folhetos São amarrados Na feira Né? Daí corda Cordel Tá? Por isso que tem esse nome A gente vai encontrar Então Dentro desse texto Uma narrativa Poética Com rimas Né? E esse texto Vai ser acompanhado Daquilo que a gente Chama de Xilogravura Que eu falei ainda agora Tá? Esse texto Na verdade Ele pode ser Um fato Recriado Um fato real Recriado Pelo seu autor Mas ele também Pode ser Um fato Imaginado Um fato Tirado Da cultura Popular Uma história Daquelas Que a gente Aprende Desde criança E que vai passando De mãe pra filho E assim por diante A gente vai encontrar Uma história Fantasiosa Agora o barato É que ela é contada Em versos Esses versos Eles têm ritmo E esse ritmo Vai dando Embalo na gente A gente vai lendo E vai sendo Sendo levado Por essa música Que é provocada Pela estrutura Dos versos Então a gente Tem aqui Nessa história Um jovem Que é o jovem Arthur Que vai encontrar A Isadora Esse jovem É um jovem Que anda perambulando Ele encontra Essa moça Isadora E vai atrás Da Isadora É atrás De uma pedra Do meio dia Que foi roubada Por um gigante Eles vão viver Muitas peripécias Até conseguir Achar A pedra Ai Marlene Isso é livro Pra criança Não gente Devemos deixar A criança Que há em nós Ser levada Por esse encantamento Trazido Pelos textos De Cordel A Cecília Tavares É a ilustradora Do livro Tá Então os desenhos Que vocês vão encontrar São desenhos Da Cecília Tavares Ela é uma Ilustradora Que Trabalhou em estudos De desenho animado Na Europa Tá Recebeu prêmios Eu coloquei aqui No 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 slide Zinhos Um dos desenhos Dela Que não é um desenho Do livro Que eu não achei Do livro Pra Pra colocar aqui Mas é só pra dar A vocês A dimensão Do seu trabalho Qual é a importância Do ilustrador O ilustrador Ajuda a gente Entrar No clima Da obra Então vocês vão encontrar As xilografias Lindas Feitas pela Cecília Esteves Observem Quando estiver lendo Não passem Por cima dela Não Porque elas são Bem interessantes Elas vão trazer Pra nós Os momentos Da Da Os momentos Da narrativa Tá Ah mas essa história De Ai Uma aventura Uma pedra encantada O que que é isso Né Isso faz parte De um gênero De literatura Que nós chamamos De maravilhoso A gente pra poder A gente pra poder Ler Esse tipo de texto A gente tem que entrar Naquele clima Do Era uma vez Quando vocês eram Crianças Por exemplo Vocês escutavam Alguém dizer Era uma vez Vocês rapidamente Se transportavam Pra um outro universo Que não é o universo Da realidade É um universo Né Da imaginação Então dentro Desse universo Do maravilhoso A gente tem que deixar As coisas acontecerem Sem ficar questionando Se é verdade Ou não É a fantasia Que vai nos levar Vai nos transportar Pra um outro lugar Pra um outro mundo Pra um universo mágico Em que tudo é possível Então tem uma pedra mágica Você não vai ficar assim Ai eu hein Não existe pedra mágica Não Tem uma pedra mágica A realidade do texto É essa Embarca nessa Nessa realidade Do texto E vocês vão se divertir Muito E não deixem De Num momento qualquer Da leitura de vocês Lerem em voz alta Pra vocês poderem Perceber O ritmo do texto Tá Então aqui eu coloquei Algumas características Que são os personagens Cenários Né Os universos Do folclórico Do sonho Dos mitos A incorporação Desses seres Extraordinários É Rompe com Linhas Do tempo Com Ideia de causa E efeito Né E vai Problematizar De alguma forma Nossa Nossa racionalidade Porque você não vai entrar Maravilhoso Do fantástico Você não vai entrar Pensando Ah isso não pode acontecer Né Isso vai acontecer Isso está acontecendo Na narrativa E é assim que a gente tem Que dispor Desse Desse livro Tá Então procurem ler Em algum momento Trechos em voz alta Se puder fazer isso em família Cada um lê um pedaço Vai ser maravilhoso Vocês vão ver E finalmente Pra quase a gente Não conseguir acabar A gente vai Pra um outro livro Que é O último Da nossa série Que é esse aqui Que eu vou compartilhar Com vocês Espera aí Só um bocadinho Que eu esqueci de fazer Um negócio Aqui Pronto Foi? Sim Ótimo Então Esse livro Logo parecia Que assim sempre fora Do Pedro Luiz É um livro Intrigante E eu confesso Pra vocês Que eu não conhecia Esse livro Então eu tive Que fazer Inclusive Uma pesquisa Pra entender O que Que esse autor Fez Em tão poucas Páginas Né Como ele nos Surpreende Trazendo Essa obra Que ficou maravilhosa Quem é O O Pedro Luiz O Pedro Luiz Ele é Um artista Ligado à música Né Ele tem uma banda Chamada Pedro Luiz E a parede Desde 1996 E nessa banda Ele mistura Rock Rap Samba Funk Seria legal Vocês entrarem No Youtube Eu juro que eu tinha Separado pra gente Ouvir Mas eu não consegui Colocar aqui Pra gente ouvir Na telinha Tá Eu me enrolei E não consegui É Ele cria Essa banda Olha só Que loucura Ele sai com Um megafone Um monte De instrumentos De percussão Fazendo barulho No meio da rua Ele sai Pra poder Anunciar o show Da banda Até que ele firma A banda E ele também Cria uma oficina Que é a oficina Do monobloco Em que ele ensina Instrumentos De percussão Tá Então primeiro de tudo Ele é um músico Né É Aqui Aqui eram os linkzinhos Que eu tinha colocado Pra gente ouvir Das suas músicas Atuais Mas vamos falar do livro Que também não teríamos tempo Pra ouvir as músicas Né Esse livro Então Ele faz parte De uma coleção Chamada Língua cantada Ou seja Essa coleção Ela traz pra nós Uma reflexão Opa Uma reflexão Sobre O papel da música Será que música É literatura Ou não é Tá Então essa coleção Traz pra nós Esse tipo de reflexão E ele vai Pegar Um Um Álbum Um LP Do Do Lenine Que vocês certamente Conhecem Né E Marcos Suzano Que vai Lenine Esse aqui Vocês devem conhecer E esse Esse LP Do Lenine É um LP Marco De uma Nova música Nordestina Que está surgindo Uma Por que que eu digo Uma nova música Nordestina Porque é uma música Nordestina Que vai trazer pra nós Novos ritmos Novas Composições E um novo olhar Sobre a formação Do povo brasileiro É lindo Esse LP Olho de Peixe Eu fiquei assim A noite Na internet Pesquisando Eu vi todas As faixas Dele Tá Vocês podem Fazer isso também E aí O que que O O Nosso querido Pedro Luiz Vai fazer Ele vai considerar Que essa Esse LP Olho de Peixe Foi um LP Muito importante Na formação dele E ele Resolve Escrever Os poemas A partir Deste LP E aí Olha o que ele faz Aqui Eu coloquei Aqui De um lado Nessa coluna Eu coloquei O nome Das faixas Do LP Do Lenine E aqui O índice Que vocês vão encontrar No livro Tá vendo Tirando esse aqui Chamado você Todos os demais São pedaços De título Pedaços de título Do livro Do Do livro Do Pedro Do Pedro Luiz Né Então O Último Pôr do Sol Essa letra De Lenine E Lula Queiroga Tem a ver Com Esse Título O Último Poema Do Pedro Luiz Se você escutar A música Entrar na internet Buscar esse Esse LP Chamado É É Olho de Olho de Peixe Vocês vão ler A letra da música Bota lá o nome Da música Que tá aqui Bota Só olhe a letra da música E lê o poema Que você vai perceber Qual é a relação feita Eu percebi O seguinte Que ele faz Dessa leitura Que é uma Do Lenine Né Do Lula Queiroga Do próprio Braulio Tavares Que é o autor Do livro Que nós De Cordel Do qual nós Estávamos falando Ainda agora Essas músicas Do LP Que são músicas Que trazem A mistura Cultural Brasileira Ele aqui Vai tomar No plano Do indivíduo Ele vai trazer Para nós A visão Pessoal Né De cada um Desses temas Da música Então aqui Eu trago Para vocês Uma letra Do Lenine Eu sou aquele Navio No mar Sem rumo Sem dor Tenho a miragem Do porto Para reconfortar O meu sonho E flutuar Sobre as águas Da maré Do abandono E lá no mar Eu vi maravilha Vi o rosto De uma ilha Numa noite De luar Eta luar Lumiou Meu navio Quem vai lá No mar Bravio Não sabe O que vai achar Eu sou a ilha Deserta Eu vi Uma maravilha Vi o rosto De uma ilha Numa noite De luar Eta luar Lumiou Meu navio Quem vai lá No mar Bravio Não sabe O que vai achar Eu sou a ilha Deserta Onde ninguém Quer chegar Vendo a rota Das estrelas Na imensidão Do mar Chorando Por um navio Ai ai Ui ui Que passou Sem me avistar Vão lá No índice Do livro E vocês vão Encontrar Então Um beijo Olho do peixe Vocês vão Encontrar O poema Olho Certo As musiquinhas Que eu separei Mas que nós Não vamos Ouvir Não só Porque não Conseguimos O link Mas também Porque o nosso Tempo O nosso Tempo Também Estourou Certo Bom Obrigado Bom demais Ai que bom Fico feliz De vocês Terem gostado Eu quero voltar Aqui pra vocês Marlena Essa música É do Lenine É do Lenine Esse LP É muito bonito Põe lá na internet Põe lá na internet Põe um olho de peixe Tá? É o nome do LP E aí vocês vão achar As letras E aí dá pra ficar Ouvindo a música E lendo o poema Do Pedro Luiz Pra vocês poderem Achar A relação Que ele estabelece Entre o LP E os textos Que ele cria Adorei vocês Adorei vocês Tem muito de estar Com vocês Tá? E eu acho Que a gente vai Na próxima No próximo encontro A gente vai estar Com a Eliana Alves Cruz Que é o primeiro livro Que vocês estão lendo E que eu acho Que vocês vão ter Muitas perguntas Pra fazer Vocês vão ter Muita coisa Pra falar pra ela E eu vou mandar Umas coisinhas Pra vocês pensarem Durante a leitura Quem já conseguiu Ler tudo? Ninguém? Quem já começou A ler? Oba Eu Opa Legal Outra Outra aqui Tá vendo É que tá com Nomes diferentes Eu Eu comecei a ler O Crime do Cais Isso Esse é o primeiro Esse é o primeiro Vai seguindo a ordem Primeiro O Crime do Cais Do Valongo Depois Depois a Elisa Lucinda Depois o Cordel Do Braulio E depois o Pedro Luiz Alguma pergunta Queridos? Ele é um filme Ele é um livro Muito intrigante Que volta ao passado E prende a atenção Da gente E dá vontade De não parar de ler A primeira vez Que eu li Eu li em dois dias Eu li muito rápido Eu li em dois dias Mas li direto A tarde inteira Oi Amiga Diga Elisabeth Eu consegui Eu consegui parar De ler A gente Ler no ônibus Tava lendo no ônibus Eu consegui ler Umas de dez páginas Assim Que a gente consegue A gente consegue Prender mesmo A atenção Muito bom Ju ou Suzana Queria dizer que eu estou Muito feliz De ter você aqui Marlene Com a gente Com esse grupo Maravilhoso aqui Que eu estou vendo Que é um grupo Não falamos muito ainda Mas é Me parece Um grupo interessado Tchau 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 Tchau